Música 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 Senhoras, é um dia diferente Nós temos que agradecer também Que na passagem de Nosso amigo Finotão E agora mais um O Guerra Eu acho que está preparando uma pista de corrida Lá em cima lá 30 segundos de silêncio E depois 30 segundos de barulho Porque é isso que a gente tem que fazer E aproveitar o dia Eu sei que demora um pouquinho a cidade tomar conta Mas daqui a pouco Vocês vão ver que tudo vai embora Muito obrigado por vocês terem vindo Porque confiado no moça Confiado no trabalho da nossa equipe O movimento de escuro não sou só eu Todo mundo pensa que sou eu Mas tem um monte de gente aí Que acredita no esporte arrancada Tá? E nós estamos fazendo arrancada Aqui nós não falamos de forma alguma racha Tá? Então o movimento de escuro é isso Tá bom? Ó Uma coisa A única coisa aqui que retira o carro do grid Na hora É no bafômetro Entendeu? Tá fora Não tem conversa Beleza? Qualquer coisa que tiver Tá aqui o bafômetro Vai ser atualizado É Eu tenho os dois gravos ali Os bafômetros Eles vão ficar de olho em tudo que vocês estão fazendo Tá? Então é Eles têm autoridade Na parte do grid Assim que o pessoal da ambulância Então eu gostaria que vocês Prestassem bastante atenção nisso daí E quem veio pra tomar sua cervejinha Pra poder se comprar aí Fica à vontade Beleza? Ótimo pra vocês Eu vou passar pro Carlão Ele vai passar com detalhes pra vocês E vamos sentar o pau Valeu? Obrigado Valeu gente Olá pessoal Quem é a primeira vez aqui? Tá correndo pela primeira vez Tá bem ó João né Primeira vez aqui Você tem o cara Macalha também? Não O Will Pessoal bem-vindos também Além de todos A primeira vistoria que eu faço no carro de vocês É a vistoria de segurança Vamos deixar bem claro A responsabilidade do piloto Escrever o carro na categoria é do piloto Depois se na hora da vistoria técnica Tiver alguma irregularidade E não estiver de acordo com o regulamento Aí vai ser punido Ou vai ser transferido pra categoria certa Mas não leva os tempos Então a vistoria de segurança inicial que eu faço Eu sou meio chato Eu pego no pé de vocês Eu falo de A estação do 5 A posição Extintor de incêndio Ah na rua não usa Mas é que precisa Então é mais um monte de detalhe Que a gente fica falando E cobra Então eu queria que vocês se atentassem a isso É pra segurança de vocês Não é pra mim É pra de vocês Que nem tem categoria que o Paulinho está exigindo Calça comprida e camiseta de mão comprida Na minha opinião Teria que ser a vencimenta completa Quem puder usar É bom É pra vocês A segurança é de vocês Acho que ninguém ganha a vida aqui correndo Muito pelo contrário Gasto E não é pouco Então todo mundo tem família Esperando pra chegar em casa Segunda-feira tem que trabalhar Vamos se preocupar com a segurança Que é pra vocês Não é que a gente é chato Isso que é o bem de vocês Tá zerando pela segurança de vocês Sobre o regulamento de preparação É outra coisa que a gente vai ver Isso aí depois Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão Crítica Todo mundo quer acelerar Todo mundo quer acelerar Mais alguma coisa? Vamos lá gente Vai fazer o treino agora Vai alinhar por categoria Beleza? Nós vamos usar três puxadas Beleza? E após isso tá liberado Pra gente puxar Até o final da fase Beleza? Então aí quem tiver o desafio Venha, brinca Mas ó A rivalidade é só na polisela Por favor Respeito é legal Tá bom? Todo mundo se respeitando Que é o mais importante E aqui ninguém é melhor que ninguém Está declarada Abertura Ó Não esquece Trinta segundos Com silêncio E depois Senta no carro lá E vamos acelerar Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho